Ministério da Saúde, processo, ele é paciente pendente, o aluno no Ressin, o de tratamento, e a relir. Tinha, né, total paciente, né, begovaram, e o ministério da Saúde, transfere, barra e liuro, o de aluno no Ressin, mas se dá o transfere, também se reem decisão, o se governo, no paciente, irac, né, maioria sofre, moras, fua, no cancro. Mas que no, né, e a quinta, né, ministra da Saúde, ele, dos reis, amiral, cateten, processo, o paciente, se dá, né, lauhela, no, né, bele, transfere, ou na barra e liuro. O paciente, de fato, é sempre na segurança, como você vai participar da ONU, de origem, não é a Junta América, não é a parte da ONU, né, com muita informação, né, não é, ainda não, mas, pra dar, a gente é a forma de contratar, como você vai participar da ONU, de origem, não é a lista, Não é nosso presidente Junta Médico, Nuno Vitalatetem, Junta Médico é em decisão do Ministério de Saúde no Ministério de Finanças, ou de ralo transferência para paciente pendente, se irá para espetar o rei livre, ou de ralo tratamento. A minha mãe tem que ir em orientação de bem-maca, mais com você, superior, na evolução do Ministério de Saúde, o Ministério da Saúde, o vice-cira, o vice-não em rua, para depois, não é nosso também interligado no Ministério de Finanças, então, a minha mãe continua a manter a decisão de ser bem-maca, a orientação de bem-maca, mais. Então, para a paciente ser bem-maca, o rei é pendente, ela, a minha mãe continua a ter a prioridade. A minha mãe, por exemplo, a paciente irá, a sua mãe termina, e a ONU, o processo, e a minha orçamento, e a DENAS, Direção Nacional do Hospitalar, e o encaminho do hospitalar. Agora, já não vai, se retornar, a minha orçamento, e incluímos documentos para acompanhamento. Agora, já estamos, no fim do ano, em 2025, a minha indicação, a orçamento de bem-maca, Agora, a gente tem a orientação, mas se o Ministério da Saúde e o Ministério da Finanças ou o Ministério da Saúde é relevante a decisão, a decisão. Dito Silva, Zinha Lola, GMN.